O Rodrigo, tudo bom Rodrigo? Eu comecei a usar Seretide há dois dias, sinto um pouco de falta de ar, a respiração ficou mais curta, isso é normal? Devo continuar? Rodrigo, o Seretide é um produto, é um remédio utilizado por uma indústria farmacêutica de relevância, é uma indústria farmacêutica de renome internacional, que de certa forma é um produto de excelente qualidade, né, mas tem que saber o que está acontecendo com você, tem que ver também se você não teria algum tipo de alteração cardíaca, olha que eu não quero fechar diagnóstico, hipótese nenhuma para você, Rodrigo, não entenda isso como diagnóstico, entenda só como um bate-papo e você tem que informar essas informações, informar essas, repassar essas informações que você recebe aqui para o seu médico assistente, mas é importante você ver também se não haveria algum problema cardiológico, alguma arritmia cardíaca, alguma insuficiência cardíaca, alguma coisa no coração que pudesse estar sendo afetado pelo Seretide, que apesar do Seretide ser um bronquilatador de longa duração, ou seja, o bronquilatador de longa duração ele tem poucos efeitos cardiológicos, diferentemente dos de curta duração, que são utilizados para resgate, mas o de longa duração não, ele tem poucos efeitos cardiológicos, então assim, a gente precisa ver se não haveria então, às vezes, um aumento da frequência cardíaca que de certa forma estivesse causando uma dificuldade para você respirar, eu estou batendo um papo aqui, não entenda isso como diagnóstico, eu não te conheço, eu não sei, estou prontuário, não tenho certeza, é só realmente que você discutir essa possibilidade com o médico, se não for isso, pensar que realmente o produto possa estar de alguma forma fazendo algum efeito colateral em você, tá bom? E ele vai certamente trocar por um outro esquema terapêutico, por um outro tratamento diferenciado, tá bom? Um abraço, obrigado Rodrigo!